Pelas mesmas ações da Operação Férias Seguras, só que na cidade de Timóteo, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos, suspeito de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas em um local onde já havia diversas denúncias. Além desse rapaz, os militares apreenderam réplica de arma de fogo, entorpecentes entre eles, quantidade de maconha, crack, pasta base de cocaína, munições e outros objetos. Em outra ocorrência, também Timóteo, um rapaz de 21 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Com ele, foram recolhidos 16 pedras de crack, outras três porções do mesmo entorpecente e cerca de 330 reais.